Foi duro, foi duro. Acho que ele me lembrou muito dos meus primeiros, na época que o Rally ainda era mais longo, tinha até um dia de descanso no meio, lembrou muito. Voltou a ser uma prova bem dura, que nem era a origem dela. Então, é isso que me marcou muito nessa edição. Foi se manter na prova, a gente infelizmente teve um imprevisto no segundo dia, na segunda etapa, mas não desistiu, continuou a prova, chegando todo dia, todo dia, a etapa maratona foi importante, a gente foi super bem, então, é se manter na prova. A prova é jargão, mas só acaba aqui, não acaba antes. E aqui dentro, para completar esses 18 quilômetros, como é que ficou a conexão? Ah, eu não gosto muito dessa parte curta, eu gosto mais das etapas longas, mas sempre é divertido, e com o bug foi bem divertido.